Eu vou falar de um tema hoje, lá do Rio Grande, da região da Serra, de onde eu vim, onde eu estudei, onde cresci, onde tive a minha formação política e, por que não dizer também, com a responsabilidade social. Nesta sexta-feira, Sra. Presidenta, eu estive no Festival Nacional do Vinho Colonial, na cidade de Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha. Foi uma bela atividade, típica da região, um encontro onde famílias que produzem o vinho colonial, muitos dizem artesanal, mas eles preferem colonial, apresentaram aquele vinho que é produzido lá na colônia mesmo e um vinho que a família toma. Um vinho natural, um vinho que é feito de uva, de fato, e não como alguns que a gente encontra nesse Brasil e no mundo. Esse encontro, Sra. Presidenta, foi uma realização das famílias Vale dos Vinhedos. Quero aqui, pelo carinho que todos eles me trataram quando eu estive lá, um carinho que mexeu, digamos, com as nossas emoções, Tive a alegria de fazer um pronunciamento onde falei da minha origem, da minha caminhada pelas colônias, a minha caminhada por toda aquela região. E por isso faço questão aqui de citar as famílias Vale dos Vinhedos, que patrocinaram aquele belíssimo evento ao som de músicas italianas, músicas gaúchas e uma colinária invejável, que eu tive a oportunidade de desfrutar muito, muito gostoso, eu diria, aquele momento que lá eu passei. Então, cito aqui Vale das famílias dos Vinhedos. Quero citar a família Carlos Alberto Batistello, citar a família Maicon Panisi, citar a família Roque Lazzarotto, família José Milani, família Rui Todeschini, família Zelavir Giordani, família Pedro Valiati, família Ivo Dallacorte, família Luiz Batistello e Filhos, família Somenzi e Zandonai, família Genuíno Pastório e família Crestani, família Faria Lemos, família Moro, família Jorge Salton, família Reginato, família Tanzini, família Silvino Framia, família Ivo Bianchi, família Zucchi, família Paulo Buffon, família Nono Vico Mejolaro e família Pedro De Magui. Famílias Tuiuti, família Marcelo Postal, família Rafael Tomasi, família Claymar Zonta, família Jurandir Pozomai, família Antônio Demosi, família Dalsir Munari e família Ney Tomasi. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura, Secretaria do Turismo, contou com o apoio do CHRBS, IFRS, EMATER e EMBRAPA. Lá estavam, naquela noite gostosa, o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Rec. Pazin, e o seu vice, Mário Gabardo, Mário Gabardo, que foi sindicalista durante muito tempo, caminhamos junto pelo Rio Grande e pelo Brasil, e hoje é vice-prefeito da cidade, e seu próprio filho é que me esteve aqui em Brasília, me convidando para o evento. Estava lá o prefeito de Garibaldi, o Antônio Cetolim, o prefeito de Montebello, o Lírio Tune, o vereador de Bento Gonçalves, Márcio Pilote, o diretor da EMBRAPA, Alexandre Hoffmann, e ali eu participei, assisti, dialoguei com a apresentação de um belíssimo coral, o coral Vale dos Vinhedos. Além dos vinhos coloniais, Sra. Presidenta, também cito os variados pratos de uma culinária saborosa. Pudirá desfrutar salame, copa, queijo, pão colonial, polenta brustolada, frango de todos os tipos, geleias, uva e figo, grôssoli, vitelo e carne de porco. O vinho é um produto milenar e, como tal, sua elaboração está intimamente ligada à evolução de muitos grupos sociais. Consequentemente, poucos são os produtos agropecuários tão fortemente associados à cultura de diferentes povos quanto o vinho. Os médicos dizem que o vinho tomado com equilíbrio, de forma moderada, um copo por dia, só faz bem à saúde. Se essa premissa é válida para sociedades formadas há milênios, no Brasil mesmo, sendo um país relativamente novo, em sua vitivinicultura, esse fato também é observado e olhado com muito carinho. A cultura do vinho esteve ou está presente em grande parte das comunidades da etnia italiana, principalmente, sobretudo nos estados das regiões sul e sudeste. E essa presença explica, Sra. Presidenta, o porquê da evolução da vitivinicultura brasileira em escala comercial está fortemente associada às regiões onde a vitivinicultura encontra-se arraigada à cultura local. O fortalecimento de vinícolas de diferentes escalas de produção comercial, entretanto, não exclui em muitas propriedades, estou me referindo aqui ao sul do Brasil, da agricultura familiar, em saber fazer local que resulta em vinhos chamados coloniais ou artesaniais. Esta constatação pode ser exemplificada ao visitarem-se regiões como o da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Vale do Rio do Peixe, Santa Catarina, Metropolitana de Curitiba, Paganá e Jundiaí, São Paulo, Onde não somente se mantiveram as tradições, as produções já existentes, como também nota-se um resgate de tradições anteriormente perdidas e que gradativamente voltam a ser valorizadas. O crescimento do interesse do consumo pelo vinho e pela cultura a ele associada tem ampliado o mercado pela via do enoturismo. Rotas turísticas são criadas e aprimoradas com foco em vinícolas que crescem em qualidade, investimento, com profissionalismo e reconhecimento pelo consumidor e pelos críticos. Entretanto, persiste ainda um segmento importante de consumidores que procuram adquirir o chamado produto colonial típico, que na maioria das vezes trata-se de vinho colonial, elaborados com uvas americanas e híbridas, com fortes características de aroma forxado, colocação intensa, coloração intensa, entre outras propriedades. Apesar de suas peculiaridades, os vinhos coloniais são produtos com alta variabilidade, pelo fato de serem elaborados com diferentes tecnologias, variedades e estruturas de vinícola, entre outros fatores. Frequentemente, são vinhos elaborados seguindo uma tradição oral, com técnicas rudimentares e com qualidade de matéria-prima. Isto contrasta com uma exigência crescente de qualidade pelo consumidor. Há já visto que o mesmo procura tipicidade, porém requer produtos corretos, seguros, bem elaborados e com qualidade. Somente esse fato já caracteriza a demanda por qualificação de produtores e multiplicadores, não somente nas regiões tradicionais de produção, mas também onde a viticultura está sendo resgatada ou mesmo implementada a partir de agora, mais do que nunca. A qualificação tem por objetivo colocar o produtor, a par do conhecimento disponível para que o mesmo possa produzir uma matéria-prima de alta qualidade e adotar um processo de elaboração capaz de originar um produto seguro ao consumidor em sintonia com a legislação e com as exigências do mercado. Igualmente, é necessário enfrentar-se um outro desafio. Somente parte das vinícolas coloniais ou artesanais está formalizada e que há dificuldades nítidas para que um agricultor familiar que produz vinhos de qualidade em pequena escala e comercializa seus vinhos diretamente ao consumidor final, tenha condições financeiras para arcar com o cumprimento de todos os requisitos legais e assim possa comercializar seus produtos livremente e possa submeter-se à fiscalização pelo mapa. Há que se considerar ainda que diversas políticas públicas de apoio ao desenvolvimento agropecuário tem resultado em estimular a adoção da vitivinicultura e da produção de vinhos coloniais com mecanismo de geração de renda adicional, inclusão social e viabilização da agricultura familiar. Importante é ressaltar que a própria Embrapa Uva e Vinho, desde a sua criação, tem dado forte apoio ao surgimento de empreendimentos vinícolos familiares por meio da capacitação de centenas de técnicos e produtores, elaboração de publicações e consultorias tecnológicas a todo momento. Este apoio se fortaleceu na década de 90 por demanda de produtores e se justifica pelo potencial de geração de emprego e renda da atividade e pela responsabilidade social que a missão da Embrapa acarreta. Resultante dessas políticas, Sra. Presidenta, pequenas vinícolas vêm sendo criadas, muitas evoluem, pagam vinícolas registradas, porém parte delas permanece com a limitação citadas anteriormente, em especial nas primeiras fases da implantação e consolidação desse importante empreendimento. Diante dessas considerações, consolidou-se de forma cidadã e colaborativa a construção de um grupo de trabalho composto por instituições como a Embrapa, Emater, Rio Grande do Sul, Ebravin, UFRGS, UFRS, ABE, CDR, Mapa, Centro Ecológico e outros para propor estratégias que permitissem, primeiro, facilitar a inclusão das vinícolas produtoras de vinhos coloniais, se quiserem artesanais, em aderência à legislação. Fortalecer o seguimento de vinhos coloniais na agricultura familiar como fator de resgate e valorização da cultura do vinho, bem como de geração de renda e agregação de valor. Fortalecimento do enoturismo com base no segmento de vinhos coloniais artesanais. Qualificar a produção de vinhos coloniais conforme a exigência do mercado consumidor. Nesse contexto, senhora presidenta, dois projetos de lei foram apresentados na Câmara dos Deputados com a finalidade de dar suporte legal a este produto. Assim, foram propostos os PLs 31883-2012, de autoria do deputado federal Onyx Lorenzoni, DEM Rio Grande do Sul, e o PL 2693-2011, de autoria do deputado federal Pepe Vargas, PT Rio Grande do Sul, atual ministro do Desenvolvimento Agrário, que abordam a temática da produção e comercialização dos vinhos coloniais. Os projetos foram decisivos para dar publicidade ao tema e, certamente, induzir uma discussão objetiva que, certamente, traga impacto positivo para os produtores, seus familiares e consumidores. O PL 3183-2012 foi apensado ao PL 2693-2011 com a relatoria do deputado Alceu Morguega, PMDB Rio Grande do Sul. O projeto tramitou na Câmara até o início de setembro de 2013, passando pelas Comissões de Agricultura e Comissão Justiça e Cidadania, com ajustes provenientes da Casa e também de subsídios fornecidos pelo grupo de trabalho, além de outras colaborações do setor. Nesse momento, o substitutivo construído pelo senador Alceu Morguega, como relator, está sendo enviado ao Senado Federal, que depende, senador Jacir Rougar, senador Simão, ambos que conhecem bem o tema, que depende da tramitação conforme praxe para que ele seja aprovado rapidamente ou vá para a sanção ou volte para a Câmara se tiver alguma alteração. É decisivo, portanto, para que o público-alvo desse projeto seja beneficiado pelo Censo Agropecuário 2006 e IBGE, estima-se que sejam beneficiados mais de 4 mil famílias de agricultores familiares, especialmente no Sul e Sudeste do Brasil. Que a tramitação desse PL se dê de forma ágil, e esse é o pedido que eu faço, eles até perguntavam pra mim lá se eu não poderia ser o relator, eu disse que eu não faço parte nem da CCJ e nem da Comissão de Agricultura, onde provavelmente o PL possa passar, mas disse como eu falo na questão do voto secreto. O importante não é você ser o autor ou o relator, o importante é você ser um discípulo da causa, o importante é você ser um admirador e defender a causa. E lá me comprometi que farei tudo o que for possível aqui no Senado, com o relator, conversando com o autor, conversando com os senadores, para que esse PL seja aprovado com rapidez, que vai beneficiar pequenas e médias famílias que deram a sua vida para a produção no campo, e aqui no caso, especificamente, a uva e o vinho. Que vai permitir que mais jovens continuem na área do campo, na área rural, e não se desloquem para os grandes centros, aumentando somente os cinturões, onde o conflito aumenta, infelizmente, de forma permanente. Enfim, vamos trabalhar para que a tramitação do SPL se dê de forma ágil, possibilitando a inclusão de um expressivo número de agricultores familiares, que hoje encontram-se à margem da legislação e que podem ter, no vinho colonial ou artesanal, como o queigo, um importante fator gerador de renda e permanência da nossa juventude, e, claro, e as gerações com mais idade também, lá no meio rural. A análise do citado grupo de trabalho, até o momento, permitiu identificar que os projetos de leis podem auxiliar na discussão do tema. Além disso, ajustem a serenfeitos. Tão logo o atual decreto que regulamenta a lei do vinho, seja aprovado na Casa Civil, pode abrir espaço para a previsão legal do registro de vinícolas de pequeno porte que atendam aos princípios de boas práticas de fabricação, conforme a IN 05 de 2000 do Mapa, devidamente adequadas a estabelecimento de vinícolas com volume limitado à produção de 15 mil litros. Vamos tentar também, ou vamos trabalhar nesse sentido, 15 mil litros ano. Tais ajustes devem ser implementados, em parte, pelo Mapa, responsáveis pela fiscalização da produção de vinhos e, em parte, por órgãos da receita de cada unidade da Federação. Por fim, entende-se que o papel da Embrapa, nesse momento, Embrapa, do qual somos admiradores, nesse momento, consiste em conferir o necessário suporte de conhecimento e tecnologia para adequações na legislação e para as políticas públicas de incentivo à produção de vinhos coloniais ou artesanais, bem como na transferência de tecnologia para técnicos e extensionistas com vistas à qualificação. Tais produtos, ao terem atendido todos os requisitos legais, poderão manter sua tipicidade e valorização da cultura identitária que lhe deu origem e poderão se construir numa ferramenta de afirmação de imagem positiva junto ao consumidor. Estima-se, senhora Presidenta, que, ao fim deste trabalho, a legalização dos produtores de vinhos coloniais ou artesanais, com base em dados do Censo Agropecuário 2006, beneficie um total de 4 mil famílias de agricultores familiares, especialmente aqui no Sudeste e no Brasil. 4 mil famílias que, se pensarmos no contexto nacional, serão mais do que 6 mil famílias, com certeza absoluta. Era isso, senhora Presidenta. Fiz questão e disse a eles na minha fala, naquela bela festa, que eu diria uma festa colonial, e lá eu disse, senador Simão, muitos poderiam estranhar que eu, senador da República, um senador de origem africana, minhas raízes estão na África, e eu falava hoje de manhã, que quando, moleque, e quando eu sofri algum tipo de preconceito, como a autoestima da criança é fundamental, minha mãe dizia, dá bola para esses caras que te ofenderam pela cor da pele, você é, os seus antepassados eram os reis da África, você é meu príncipe. Então, eu falava hoje, hoje, amanhã, na reunião, na linha de combate aos preconceitos, e a autoestima de cada um. E eu disse lá que eu tinha muito orgulho de um senador negro, mas filho da região italiana, Simão, mesma região que Vossa Excelência, e o carinho como todos me trataram lá. Me trataram, eu tive que passar família por família, degustando o vinho, degustando, né, que é só uma provinha, um vinho de uma enorme qualidade, e depois aquela mesa farta, também não teve como, aí pergunto por que eu estou engordando. É o carinho que o povo do Rio Grande, naturalmente, nos tratou e nos trata. E eu disse a eles que eu falaria hoje, e eu dizia ao mesmo tempo, senador Simão, que eu tinha certeza absoluta que Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, sem certeza, senadora Cílio Gás, há de todos a verão de trabalhar para que esse projeto seja aprovado aqui, beneficiando aqueles homens e mulheres que dão a sua vida, e naturalmente depende, e tem que ter uma renda decente, para que o vinho chegue com qualidade, nesse caso, na nossa mesa, mas não só o vinho, né, toda a produção do campo, né, do racismo, que é especialista na área, toda a produção agropecuária que alimenta nossas mesas. Foi uma reunião... Muito tranquilos, em um ambiente, assim, de muito, muito respeito e carinho com todos. Eu vi que ali não estava em jogo, muitas vezes, quando a gente vai com uma reunião de um setor, somente o Cifrão, mas estava a morra, a causa é aquela produção. E, naturalmente, claro que, de forma correta, eles pensam também numa renda decente, quem não pensa? Todos nós pensamos. Então, muito obrigado. Aquele povo lá foi no interior de Bento Gonçalves, foi lá numa colônia, estava lá em torno de 500, 600 pessoas, e fizeram questão que eu falasse, senador Simão, em nome do Senado, e assim eu fiz, com muito orgulho, e disse a eles que se dependesse do Senado, esse projeto seguia aprovado com rapidez. É isso, minha presidenta, Vanessa Graciotin. Muito obrigado.